Eu sou o Wilson Junior, o Wilson, como muita gente conhece. Eu dediquei 12 anos da minha vida ao mountain bike, 20 dias antes, num treino, algo que eu fazia 12 anos da minha vida. Eu bati contra uma cerca de arame e fiquei tetraplégico, fraturei a C4 e C5. E aí, galera? Beleza? Olha só, hoje eu vim visitar aqui o Wilson. Mano, satisfação em ver você. E hoje a gente vai trocar uma ideia, cara. Acho que a maioria das pessoas já te conhece, né? Até antes de você sofrer o acidente, você era um cara que andava fortíssimo aí, a gente já sabe muito bem disso. E, cara, a gente vai trocar uma ideia e eu queria que você divulgasse também o teu projeto. Você tá com o documentário, relacionando toda essa sua trajetória, né? Até hoje. E, cara, primeiro conta aí, se apresenta pra galera, tem muito seguidor novo no canal. Conta a tua história um pouco, de como foi. Depois a gente faça umas perguntas. Beleza, beleza. Satisfação falar com você e com todo mundo aí. Eu sou o Wilson Junior, né? O Wilson, como muita gente conhece. Eu dediquei 12 anos da minha vida aí ao mountain bike, a modalidade XCO especificamente, né? Competei em alto nível e dediquei a minha vida a essa modalidade e ao esporte. E aí, 12 anos depois de dedicação, eu tive um acidente, né? Me preparando pro Campeonato Brasileiro de XCO e 20 dias antes, num treino, algo que eu fazia 12 anos da minha vida, né? Algo que fazia parte do meu cotidiano, da minha rotina. Eu bati contra uma cerca de arame e fiquei tetraplégico, né? Fraturei a C4 e C5, bem no meio aqui do pescoço. Lesionei a medula e logo nos primeiros exames e em tudo que aconteceu depois, os médicos foram bem enfáticos em relação a isso, que eu nunca mais voltaria a andar, né? Que é um tipo de lesão muito grave e que pra medicina não tem cura, não tem recurso pra esse tipo de lesão. E aí, iniciava uma nova jornada na minha vida, né? Foi a hora de eu colocar tudo que eu aprendi com esporte, com yoga, com os livros, em prática, nessa trajetória aí que já fez 4 anos do acidente e a gente tá nessa recuperação aí, já andando. Sete meses depois eu dei os primeiros passos, um ano depois eu já tava andando de bike novamente. E hoje estamos aí, a vida segue. E hoje você leva uma vida normal? Sim, uma vida normal, autossuficiente, já trabalho, dirijo, a vida segue, né? Às vezes eu brinco que a cabeça ainda é de alto rendimento, o corpo não acompanha. Às vezes tem pequenos acidentes porque o corpo não acompanha, porque a cabeça é a mesma do atleta lá de antes. Então isso às vezes é perigoso, mas a vida segue, porque a cabeça é acelerada, sempre fazendo coisas e organizando eventos e trabalhando. A vida de quem treina, de quem se dedica ao esporte é... tem uma cabeça diferente da galera normal. É, isso faz parte da gente. O esporte encaixou muito, assim, pra mim, por causa disso. Era onde eu manifestava toda essa energia, toda essa mente acelerada, ali na bicicleta. Então o protocolo era a bike, né? É, então isso me ajudou muito e foi, a bicicleta sempre foi e sempre vai ser essa ferramenta de evolução humana, né? Então essa é a essência do esporte, pra mim, que fez diferença na minha vida. Tanto a recuperação e quando você falou que os médicos, tipo, não te deram esperança, na verdade, né? É. Que nem você disse, eles foram alfáticos em dizer que, cara, você nunca mais vai ter os movimentos. E aí, cara, como é que foi esse... eu não sei, cara, não consigo nem imaginar como é que é receber uma notícia dessa. Como é que foi o teu primeiro pensamento, assim, cara, tipo... Porra, há cinco dias atrás eu tava em alto nível no Brasil, no esporte, e agora eu tô aqui, sem poder me mexer. O que foi, cara, isso, esse sentimento, a galera que tava em volta de você... É, foi algo que é chocante, mas ali, todas as dificuldades que eu tinha passado no esporte, na vida, no relacionamento que eu tinha com meu pai, por exemplo, ele nunca aceitou. Quando eu, lá, com 15 anos, eu falei, pai, eu encontrei um esporte, eu participei de uma competição, eu venci, e eu quero dedicar minha vida a isso. E eu falei, ah, tá, mas quando você vai começar a trabalhar? Tipo, e virou totalmente as costas pra aquela minha ideia e aquele meu sonho que nascia ali. Então, ali foi um grande não na minha vida. E aí, depois, ao longo dos 12 anos no esporte, tipo, ah, eu venci 40 corridas na minha carreira. Só que eu corri 300, então, são outras 260 derrotas de aprendizado. De aprendizado. Então, é isso. E hoje você tem um relacionamento bacana com ele? Sim, sim, total. Então, aí, quando o médico chegou, depois de todos os nãos do esporte, dificuldade de patrocínio, que é uma realidade no Brasil muito grande. Então, tudo isso, eu vejo que foram treinamentos. Pra daí, quando o médico chegou com aquela notícia, eu falei, ah, isso é só mais um não da minha vida. Eu já tive nãos muito mais duros, muitos mais difíceis, como o não do meu pai, não de patrocinadores, as dificuldades, as derrotas do esporte. Ah, isso é só mais uma derrota. É, só mais uma... É, algo momentâneo, como tudo na vida, tudo passa, né? Então, essa é só mais uma. Então, bora pra cima. E aí, eu foquei na solução. O problema já tinha acontecido, eu já tinha caído. Não tinha como voltar atrás e descair. Então... E aí, como é que é o médico? Tipo assim, a médica falou que não e, cara, como é que você... De onde você tirou essa força toda de, não? Deixa comigo, eu vou... Eu vou andar, sim. Vou voltar, viver uma vida normal. Cara, a maioria das pessoas que acontecem isso, fica acamada a vida toda. Sim, tem muito caso de depressão, porque, igual você falou, de repente, você é ali um super-humano que pedalava 300 quilômetros por dia, que andava no top 10 do Brasil na elite e, de repente, você não é nada na cama, você nem movimento, você tem nenhum... Não consegue tomar um banho sozinho. É, não consegue nada, não consegue comer, escovar o dente, nada. Dependendo de gente pra tudo. Então, isso é muito sério, assim, é uma reviravolta muito grande na sua vida. Mas é isso, é o que eu aprendi com o esporte, é focar na solução. E, às vezes, você vai ter mil questões negativas e só vai ter uma positiva. Mas aí, você tem que aprender a se apegar a ela. Então, foi, meu, eu tô vivo. Ponto. Isso é tudo. Ali eu entendi, também, o verdadeiro significado da vida e da saúde. Falei, agora, o que que eu preciso fazer pra sair dessa cama? Então, as minhas atitudes foram a partir disso. O que que eu tenho que fazer? Até brinco, né, que quando era atleta, se o treinador falasse, ó, você tem que comer terra pra andar melhor, ah, dá lá, traz dois pratos. E quando tava na cama, mesma coisa. Falei, o que que eu tenho que fazer? Chegasse alguém aqui e falasse, ó, isso é dois pratos de terra por dia, eu comia. Então, tudo que que eu via, pesquisava e aplicava, e as questões mentais também foram muito importantes. Eu imaginava os movimentos. Quando não tinha nenhum movimento, eu imaginava, eu fechava os olhos, eu imaginava que eu tava pedalando, que eu tava andando, que eu tava na academia. Então, eu sempre gostei de estudar sobre isso. Essas questões mentais e emocionais também, que vem muito do yoga, me ajudaram demais pra tá bem naquele momento. E aí eu fui, mas é só mais um não da vida e eu vou fazer a minha parte. E o resultado final, quem vai determinar é as minhas atitudes, é a minha dedicação. E é o plano que Deus tiver pra minha vida. Então, foi isso que eu fiz. Hoje você é um cara, você sempre foi um cara religioso, assim? Você tem uma religião? Eu não tenho uma religião, assim, específica, mas eu sempre gostei de estudar, ler muito sobre isso e de aprender com todas as filosofias, com todas as religiões. Então, o yoga vem do hinduísmo, mas a minha família, o meu berço é do catolicismo, do cristianismo, mas eu aprendi com todas, um pouco com todas, assim. E aí é a diferença, né? Entre religiosidade e espiritualidade, não tem uma diferença grande, que muita gente não entende. Então, não é, às vezes não é porque não tem um lugar que eu frequento semanalmente, por exemplo, mas... Acredito nisso também, cara. Mas no yoga é isso, todo dia eu faço aqui, de manhã aqui, uma hora de prática aqui, e esse é o meu ritual espiritual, físico, emocional, todo dia, né? E aí você voltou a andar depois de sete meses, né, que você contou pra mim. É, chegou, tava aqui, cheguei do hospital, fui pesquisar na internet, tem uma notícia positiva, né? Só, é irreversível, realmente. O neurônio ali, quando ele lesiona, ele não regenera mais, não nasce outro, pra fazer aquela função. Aí, um belo dia, chegou um cara aqui e contou a história de um amigo dele, que era um atleta também, era um surfista, tinha sido assaltado, levado um tiro, e tinha ficado tetraplégico e tinha voltado a andar em sete meses. Aí, quando ele me contou isso, eu falei, ah, então, se é possível um cara voltar a andar em sete meses, eu vou andar também. E eu vou andar em seis meses. É isso, competição, total. Aí, eu falei, então, eu vou andar. E ali, eu tracei a minha meta, eu falei, não, é possível. E como é que você começou, cara? Como é que foi, assim? É, isso foi um processo... Você já ia na fisioterapia, já viu, na verdade, alguém fazer fisioterapia? É, já, duas vezes por dia aqui, uma hora de manhã, uma hora da tarde. Aí, as fisioterapeutas iam embora, eu ficava fazendo os treinos mentais, eu pedia pra colocar uma bola na minha mão, ficava tentando apertar, ficava tentando apertar o controle, os botãozinhos. Eu lembro que no começo, assim, eu tentava, o botão do controle da TV, eu não conseguia, o meu dedo era mole, assim. Então, tipo, essa mentalidade de atleta, ó, preciso treinar, preciso treinar, que é a única forma de eu sair daqui. Às vezes, a fisioterapeuta fala, você tá muito debilitado, você não pode treinar tanto, tira o pé, senão você vai, o que acontece muito no esporte, você treinar demais, você começa a cair de rendimento, ao invés de evoluir. Mas eu não, eu queria treinar, 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 e elas puxavam minha orelha algumas vezes, mas eu sempre tava ali fazendo, é a questão da regra de ouro da vida, né, fazer mais do que você precisa, do que é a sua obrigação. E aí, isso, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo. Lá, já no hospital, eu fiquei 45 dias internado, com 35 dias eu mexi o pé esquerdo, foi o meu primeiro movimento, assim. Aí depois foi a perna, depois foi a outra, e foi esse processo até, aí tive que passar por uma segunda cirurgia com três meses, e... Você fez quantas no total? Fiz duas, é. A primeira com sete dias, e depois com três meses, a placa que ele tinha colocado no meu pescoço tinha saído. Porque o médico fez uma cirurgia, ah, esse cara vai ficar o resto da vida na cama, talvez daqui uns seis meses ele mexa a mão. Então, acho que ele nem fez uma cirurgia muito assim, e com três meses eu tava começando a ficar em pé. E aí, essa placa saiu, aí a gente fez a segunda cirurgia, três horas de cirurgia, e hoje eu tenho, né, são 14 pinos, duas hastes e um case no pescoço. É uma gaiola, teve que reconstruir a estrutura do pescoço ali. Ah, e assim, eu sei que não é uma pergunta meio difícil de fazer, mas, por exemplo, assim, você acha que se os médicos tivessem uma abordagem diferente hoje nesse tipo de acidente, pras outras pessoas, não só pra vocês, você acha que teriam mais gente se recuperando? Sem dúvida, ontem eu conversava com uma amiga fisioterapeuta, e o médico, ele não pode dar esperança, porque ele não sabe realmente o que a medicina fala, é isso, que não tem recuperação. Se ele não pode dar jeito, é senão que não... É, é. Se ele não pode consertar ali manualmente, com conhecimento, significa que... É, e isso, e aí você, ele ser tão enfático, assim, ó, eu com sete dias, eu fiquei lá em sete dias em coma induzido até chegar aos pinos que não tinha e tal, e aí o médico, e eles esperando pra ver se nesses sete dias, quando desinchasse a parte da lesão óssea, talvez os movimentos poderiam voltar, porque às vezes esse inchaço ele tá comprimindo só a medula, né, não lesionou a medula, só tá comprimindo. Então, quando deixa de comprimir o movimento, às vezes volta. Passa o sangue, passa a informação e tudo. E aí, com sete dias, eu não tive resposta nenhuma, aí o médico pegou e falou, é, eu vou operar ele, mas é só pra ele não ficar com o pescoço molho, só pra ele não ficar com o pescoço caído, porque a cirurgia, em termos de dar a medula dele, não vai afetar em nada. Realmente ele vai ficar o resto da vida na cama. Então, isso foi falado pra minha mãe ali do meu lado, é, isso é muito sério, isso pra mim é um crime, na verdade, porque não pode, não dá pra prometer que o cara vai voltar a andar, mas também falar dessa forma ali, você mata o sonho. Um cara que, é, você acaba de matar. Então, é, eu vejo muito isso. Hoje, pessoas do Brasil inteiro encontram minha história, vêm falar comigo, elas querem saber o que que eu fiz pra voltar a andar. E você já encontrou alguém que já tá, tem o mesmo caso, algum familiar que veio trocar ideia com você? Poucos, poucos, assim. E alguém, ah, eu tenho um parente que tá na mesma situação e tá acamado há tantos anos. É, é, isso é o que mais tem do Brasil inteiro, pessoas, assim, falam comigo. E alguns recuperando também. Mas eu vejo muito pessoas, até uma criança, um menino de oito anos, que eu vi, ele até faleceu recentemente, ele era um menino que eu olhava pra ele e eu vi e falava, meu, esse menino era pra tá andando. E não tava, porque ele viu o médico falando e ele teve, foi um tumor ali no pescoço dele que comprimiu, mas comprimiu por um dia a medula dele. E foi retirado, só que ele viu os médicos explicando que ele tinha tido um câncer, que ele tava tetraplégico, que aquilo era muito sério, e ele aceitou aquilo. E aí ele não queria fazer fisioterapia e ele aceitou, falou, ó, vou passar o resto da vida na cama. E a partir do momento que ele aceitou aquilo, aquilo foi a vida dele. Ele passou os últimos quatro anos da vida na cama. Então, é muito sério, tem um norte-americano que fez um estudo, Norman Cowes, ele tinha uma doença degenerativa e os médicos deram três meses de vida pra ele. E ele falou, não, eu não vou viver só três meses. E aí ele aplicou essas questões mentais, emocionais, que eu gosto muito, e ele morreu vinte anos depois de infarto, de outra coisa. Nada a ver com ele. Nada a ver. Então, e aí ele fez vários estudos sobre isso, da importância, do poder da palavra, do pensamento, e da seriedade que é esse profissional que tá ali pegar e dar uma notícia assim pra uma pessoa. Não pode. Você acha que então a abordagem tem que ser diferente, na verdade? Tem que ser diferente. Porque o médico, ele sabe, né, cara, não, realmente, qual que é a porcentagem de pessoas que votam? É, é mínimo. É muito pouco, mas assim, é que eu também não concordo com a abordagem dos médicos, né? Os caras são muito duros, eu acho assim. Então... Não pode, porque às vezes é um cara ali que tem, achando de voltar a andar, igual esse menino, e aí ele não vai voltar, porque a gente tem essa visão estereotipada, né, se o cara tá ali com o jaleco branco, ele entende muito mais do que eu, ele estudou muito mais que eu, é uma verdade, e então é uma autoridade naquele assunto, e quando uma autoridade naquele assunto fala algo pra você, é natural você aceitar e acreditar. Então, quando ele fala, ó, você nunca mais vai andar, a chance da pessoa aceitar isso é 99%. Tá louco, cara. Então, é isso. E, cara, a tua rotina hoje do que era antes, logicamente que mudou, né, você não treina mais como treinava antes, né, alta performance, hoje você treina, mas não é alta performance. É totalmente visada no teu bem-estar e recuperação. Sim, hoje o foco total é isso, eu já ando de bicicleta, só que até por segurança, né, eu preciso melhorar mais os braços, o equilíbrio, então o meu treino na bike hoje é um dia por semana só, aí é um dia de descanso e os outros cinco dias é focado na recuperação. Então, eu faço pilates, faço yoga, fisioterapia, então eu treino diariamente, quase que treino igual um atleta que é... Até mais, quase. É, porque no mínimo duas horas por dia de dedicação à recuperação. Então, aí tem toda a minha vida, sou pai de família e trabalho com outras coisas também, por causa das questões financeiras e então a vida segue, mas é isso, o alto rendimento continua, como eu disse. De um modo diferente. De um modo diferente. Cara, e você tá com um projeto, né, agora quero que você explique, a gente tá falando demais aqui. Cara, acho que quem quiser saber mais sobre a história do Wilson, né, acompanha nas redes sociais, na descrição aqui, no vídeo também eu vou deixar o Instagram dele. Lá, cara, tem todos os passos desde o acidente dele, né, até hoje o cara leva uma vida normal. E conta agora, cara, como que é esse documentário e pra que que é esse documentário, qual que é a tua expectativa com ele. Então, esse documentário, eu já tinha a ideia de ter um arquivo digital pra pessoas do país todo que fazem contato comigo, principalmente por essas questões de saúde, assistirem, conhecerem a minha história. Eu acho que o propósito de tudo que aconteceu comigo é isso. A bicicleta foi a preparação, pra aí acontecer o acidente, pra daí acontecer a recuperação, e ser esse exemplo pras pessoas, de que é impossível, de que você pode atingir, seja lá o que for o objetivo da sua vida, desde que, mesmo que as pessoas achem que isso é impossível. Então, o grande propósito de tudo isso é ser esse exemplo. E aí, veio essa pandemia aí, e aí a gente tirou... E esse é presencial, né, essas palestras. É, presencial, já fazia palestras presenciais, e aí tinha essa ideia de ter um digital, e aí sentei nessa pandemia, e falei, vou reescrever essa palestra, quero entregar nela tudo que eu aprendi nos meus 30 anos de vida aí, tudo que eu aprendi com esporte, com yoga, com a vida, com os livros, com essa vivência de hospital, daí depois, e na reabilitação, na recuperação, e quero colocar isso à disposição das pessoas, pra motivar as pessoas, pra inspirar as pessoas, pra servir de exemplo. Informação motivacional, esse é o governo. É, exatamente. E aí, sentei, e a gente construiu, aí a gente começou a editar, colocar foto, vídeo... Ficou com 10 horas de palestra. Foi embora, o tempo foi embora, nossa, tem que reduzir isso. E aí, resultou nesse projeto, nesse documentário de uma hora e 23, né, uma hora e 23 de conteúdo ali, o feedback da galera tá fantástico, e ali eu conto tudo, desde a minha infância, do papel da bicicleta na minha vida, as questões de relacionamentos, a trajetória no esporte, os 12 anos, o que eu aprendi, o que eu vivenciei com tudo isso, e depois os detalhes do acidente e, principalmente, os detalhes da recuperação, né. Então, ali eu conto e entrego tudo o que eu aprendi, que eu vivenciei, e porque a ideia é isso, é retribuir todas as bênçãos que eu tive. A galera me ajudou, da bike, a comunidade da bike inteira, lá quando, no começo, várias ações, vários eventos, o pessoal me ajudando. Então, eu só tive noção do que tava acontecendo fora, quando eu saí do hospital 45 dias depois, eu vi toda a comunidade do ciclismo nacional unida, me ajudando e tudo mais. Então, é uma forma de retribuir isso, e aí eu preciso fazer, né, hoje eu tô 80% recuperado. 80% pra quem tava na camada. É, pra quem ia passar o resto da vida na cama, sem nem mexer um dedo. É muita força de vontade, cara, porra. Então, e agora faltam 20%, e esses 20%, eu conheci um tratamento novo, numa clínica de neurofisioterapia em Belo Horizonte, só que é um tratamento que é caro, é um tratamento de 100 mil reais, está estimado em 5 meses, morando em Belo Horizonte, fazendo esse tratamento. É fisioterapia intensiva, trabalho físico intensivo, 3 horas por dia. É o que eu vou amar de fazer, né, porque treinar é a coisa que eu mais gosto. Toda as metas gostam. Treinar, comer e dormir, as 3 coisas que eu vou fazer. E produzir conteúdo enquanto isso também, que é o que eu tô focando, e que eu quero contar pra todo mundo sobre esse processo e tal. Então, é um tratamento de 100 mil reais, e aí a gente produziu esse material, e a gente precificou ele, colocou, tá lá na Hotmart, vai deixar o link aqui. É, eu vou deixar aqui embaixo o link, pra quem quiser assistir lá. Sim, que aí é 36,90 o valor, um valor simbólico, praticamente, que aí vai ser essa troca recíproca. Eu quero entregar ao máximo um conteúdo que vai impactar, e vai fazer a diferença na vida de quem tá assistindo. E através desse valor, as pessoas vão estar me ajudando a atingir essa meta de bater essa arrecadação, pra eu fazer esse tratamento, e aí chegar aos 100% de recuperação, né. Então, é isso, o resumo do projeto geral é isso. E, cara, agora, assim, lógico que você já é uma inspiração, né, velho? Não preciso nem falar pra você fazer uma mensagem. Mas, cara, deixa aí uma mensagem pra galera que, cara, eu vejo muita gente reclamando da vida, né, a gente vê isso, né, diariamente, a galera que consegue fazer tudo hoje em dia, né, e, cara, você tem uma história, cara, fantástica, acho que tem muito que ensinar pra galera a ir em frente, realmente. Cara, deixa uma mensagem aí pra quem fica reclamando aí, tem tudo funcionando, tudo, não falta nada, literalmente. É, a gente vai ficando automático, né, respirar, enxergar, se locomover, andar de bike, você vai fazendo tudo automaticamente, porque, ah, é normal, é simples. A hora que falta é só... É, a hora que falta, quando você... Eu falo isso no documentário, né, não espere passar pelo que eu passei pra entender... E dar valor a coisa mais simples que tem e mais rica, que é se você tem saúde, você tem tudo, velho. Se você tá aí saudável, aproveita essa oportunidade. É o que eu falo pra muita gente hoje. Hoje, às vezes, dou uma dica de treino pra alguém, busco retribuir assim, eu falo, ó, acelere por mim aí, cara. Eu não posso hoje... Não vou voltar a ser um atleta de alto rendimento. Mas se você tá aí saudável, velho, pega a sua bicicleta, velho. Às vezes a gente reclama, fala, nossa, vejo as planilhas de treino, ela fala, puta que pariu, velho. Treino de tiro hoje, de intervalo. Fala, nossa, velho. Aí, galera, então... Sofrido. Aí, velho. Aproveita, velho. Isso é uma dádiva muito grande, velho. Você tá saudável você poder pegar a sua bicicleta ali e desafiar a montanha. Conquistar a montanha, mas mais do que isso, conquistar você mesmo ali, através desse processo, dessa odisseia que é um ser humano, desafiar uma montanha com a bicicleta. Você poder, cara, sair de um ponto e chegar a um ponto muito mais alto, com as suas próprias pernas. É, com o seu próprio esforço. É, velho. Então, isso é uma dádiva muito grande. A única coisa que, às vezes, eu tenho saudade é isso, não é nem das competições. É dessa vivência, assim, de estar ali em cima da bicicleta e estar evoluindo com a bicicleta. Então, aproveita aí essa oportunidade, velho. E isso ir pra tudo na vida, né? Se você tá saudável aí e... Véi, só depende de você. Só depende sempre. Se você dedica, independente do sonho que você tem, se entra no alto rendimento, no ciclismo, ou se é profissional, ou se é questão de relacionamento. Tudo só depende de você. O que eu fiz... A mudança é você, na verdade. É, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, é isso. Quando, igual você perguntou, o médico chegou, ah, você não vai andar mais. Não, isso é a sua opinião, mas a minha não é essa. O que tá dentro de mim você não sabe, né? É, você não sabe. E o que eu vou fazer daqui pra frente, você também não sabe. Então, e é isso que vai determinar o resultado. Então, seja lá onde você estiver hoje, a dificuldade que você estiver passando. Falo muito isso no documentário, né? Falo que quanto maior a tarefa que o universo, que Deus, chama lá do que você preferir, tiver pra você nesse mundo, Enfrenta. Enfrenta, porque tudo é treinamento. Então, quanto maior a tarefa, maior o treinamento. E nunca vem na hora errada, né? Não. Nunca vem na hora errada. Nada. Nenhuma folha cai da árvore no chão sem que seja a vontade de Deus e sem que seja pra ser daquele jeito. Então, nada é por acaso, nada é fora de tempo e você é a questão de você usar tudo isso a seu favor. O que eu mais fiz com o acidente, com a reabilitação, foi isso. Foi aprender a usar tudo a meu favor. Porque aí, quando você usa, aprende a usar, você sai mais forte lá na frente. Você assimila isso, é igual o treino. Você assimila aquele intervalado, dorme, descansa, e aí, quando você recupera e assimila aquilo, você se tornou mais forte. Esse intervalado é duro de fazer isso, é chato, hein? É, evoluir dói. É, e o senhor? Cara, pô, brigadasso, velho. Valeu demais aí, mano. Valeu. Torço demais por você e com certeza a gente vai chegar nesse 100 mil aí. Galera, então o link tá aqui embaixo. Cara, a gente tem mais de 100 mil pessoas aí nos vendo. 36 e 90. 36 e 90. 36 e 90. Deixa de tomar uma cerveja e comer uma coxinha durante o pedal e a gente vai fazer uma causa bacana que a gente vai ter um conteúdo bacana também. Sim, é, e conta pra gente depois aí, deixa o feedback lá no documentário, nas redes sociais, na dele, na minha. Vou deixar então o link do Hotmart, o link do documentário, aqui eu vou deixar o teu Instagram. Beleza? Pode ser os dois só? Beleza, pode. Quer deixar mais alguma coisa? Não, já dou. Só os dois, né? Quem quiser qualquer dúvida, quiser trocar ideia com o Cusinho, lota o direct dele aqui no Instagram. Beleza, galera. Valeu. Obrigado aí por ter assistido esse vídeo, dê um likezinho e quem quiser conhecer o cara, o cara tá aqui em Cambuí, é um puta cara sangue bom, velho. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho